A equipe da NBR está na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, para a inauguração do Museu de Congonhas, que conta um pouco sobre a história do sítio histórico do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, aqui na cidade, que é considerado pela Unesco um patrimônio cultural mundial. Essa daqui é a sala de exposição permanente do museu, que conta um pouco da história da construção, da devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, da arte das construções. São várias capelas que compõem o Santuário, várias esculturas, e aqui na sala de exposição permanente a gente fica sabendo um pouco mais sobre isso. Lá na entrada da igreja de Bom Jesus de Matosinhos, tem 12 profetas esculpidos em pedra sabão, que são consideradas algumas das obras-primas do escultor Aleijadinho, que é um expressivo escultor brasileiro bem conhecido, e que esculpiu esses 12 profetas lá da igreja e que tem aqui no museu o seu espaço. A ideia desse museu, que tem fotos, vídeos, efeitos sonoros, é que as pessoas que não são da cidade, que veem esses monumentos quando vêm para cá, saibam um pouco da história que tem por trás disso. Aqui agora eu vou entrar numa sala em que o tema é fé. Explica um pouco dessa devoção, da onde ela veio, que é um santo muito cultuado em Portugal, e essa devoção foi trazida aqui para Minas Gerais, e essa sala traz um pouco dessa história. Aqui, por exemplo, a gente tem os esvotos. Esvotos são objetos que os fiéis dedicam ao santo nos seus locais apropriados para mostrar os milagres recebidos. Aqui, por exemplo, a gente vê que tem mãos e pés esculpidos que falam das curas do corpo recebidas por esse santo e que estão aqui nesse museu. A ideia do Museu de Congonhas surgiu a partir do programa Monumenta do IPHAN, que traz essa perspectiva de explicar os monumentos das cidades nos museus e impulsionar, sim, a qualidade da visitação da cidade. O IPHAN também vai participar da gestão aqui do Museu de Congonhas. Aqui, mais um espaço. A gente pode ver algumas das ferramentas que são usadas nas esculturas de pedra sabão, que são bastante tradicionais aqui de Minas Gerais. É mais um ponto aí de visitação para impulsionar o turismo de Congonhas e receber bem os visitantes.